O maior problema da humanidade é que as pessoas não pensam. Você fala assim, ai, Gamma, não, como as pessoas não pensam? É, as pessoas não pensam. 95% das pessoas não pensam. 2% das pessoas pensam. 3% acha que pensa. E 95% prefere morrer do que pensar. Antes da gente começar a falar sobre iluminação, né? Eu acho que é o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o que a gente não é e o que a gente é? Eu acho que talvez, talvez não, com certeza, esse seja o maior problema da humanidade. Talvez o maior problema da humanidade seja exatamente o que nós vamos falar hoje, seja essa falta de iluminação, seja essa falta de consciência sobre quem nós somos, né? O maior problema da humanidade é que as pessoas não pensam. Você fala assim, ai, Gamma, não, como as pessoas não pensam? É, as pessoas não pensam. 95% das pessoas não pensam. 2% das pessoas pensam. 3% acha que pensa. E 95% prefere morrer do que pensar. Essa é uma frase do Bob Proctor. Que, raciocinando sobre isso, realmente faz muito sentido. Pouquíssimas pessoas, elas pensam de verdade. E o que é pensar? E o que é refletir? Vocês já comentaram, com certeza, já fizeram algum comentário, eu vou refletir sobre isso. Deixa eu refletir sobre isso para ver se eu gosto. Quando você reflete, o que é refletir, né? Imagina um espelho. Um espelho tem uma imagem aqui, e aqui tem um espelho. O espelho não é criador. Ele é apenas refletidor. Ele é refletidor. Ele não é criador. Ele apenas reflete o que tiver na frente dele. Se não tiver nada, não vai refletir nada. Mas ele não é criador. Ele não cria imagens como um projetor, né? Ele é apenas refletor. Ele só reflete aquilo que está ali. O que é refletir? Pegar uma imagem e copiar. Fazer uma cópia. Quando você reflete sobre algo, você vai pegar o que já está pronto, a imagem que está pronta no fundo do seu coração, ou seja, na sua mente, no fundo da sua alma, e vai refletir sobre aquilo. Ou seja, você vai pegar os conhecimentos que estão todos prontinhos e vai raciocinar sobre aquilo. Só que você vai raciocinar sobre algo que já está totalmente pronto. Você não vai criar, você não vai raciocinar, você não vai pensar, você não vai questionar. Você vai simplesmente refletir um pensamento que já está pronto. E se este pensamento, essa nova ideia, este novo, essa nova forma de pensar, essa nova coisa que está vindo para a sua vida, quando você fala assim, eu vou refletir sobre isso que seja, não encaixar no seu molde mental, vamos supor que isso aqui seja a sua mente. Um potinho que é a tampa da minha garrafa de água. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. O mundo. Este aqui é um apontador. Aqui nós temos o planeta, né? O planeta, ele encaixa direitinho. Olha, a Terra é redonda. Pô, legal. Encaixou com o meu molde mental. O que é o molde mental? É o seu ponto de vista sobre a vida. É a forma com que você acha que a vida é. É a forma com que você vê o mundo. É o seu ponto de vista. Encaixou com o meu ponto de vista? Pô, legal. Esse cara é inteligente. Esse cara é legal. Essa coisa é boa. Agora, se eu venho com a Torre Eiffel que não encaixa, não gosto. Não gosto disso. Isso não é legal. Não combina. Essa pessoa não tem a mesma opinião que eu na religião ou em alguma coisa. Ela está errada. Ela está errada. Porque, ó, não encaixou dentro do meu molde mental. O que é o seu molde mental? São seus paradigmas. São suas crenças. São sua forma de pensar. São sua forma de ver o mundo. São sua forma de interpretar. É o seu óculos de realidade virtual. Então, imagina isso aqui. Isso aqui eu uso para ler, principalmente no computador, com uma luz muito forte. Aí, como é que eu fiquei de óculos? Esse é o meu óculos. Realidade virtual. Vamos supor que o meu óculos fosse rosa. O que que ia acontecer? Tudo que eu olhasse no mundo seria rosa. E eu ia dizer, isso é rosa. E você ia dizer, não, isso é azul. Não, isso é rosa. Eu tenho certeza que é rosa. Tenho certeza absoluta. E aí, o que você ia dizer? Que eu estou errado e eu ia ter certeza de que você estava errado. porque no meu ponto de vista, ou seja, através do meu óculos virtual, através da minha lente, através do meu molde mental, aquilo que eu fui ensinado durante toda a minha vida, através de experiências, através de exemplos, através de visões, o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu sinto, eu tenho certeza de que a vida é assim. só que isso é só o seu ponto de vista. Só que isso é só o seu molde mental. Entendeu? Então, você vai ver a vida através disso daqui. Mas a vida não é isso que você está vendo. Isso é só um ponto de vista. E nós temos quase oito bilhões de pontos de vista no universo. E aí que é o problema. Porque o que tem dentro do seu molde mental, e aí eu vou colocar aqui uma imagem que vai facilitar um pouco mais para vocês entenderem, é só o que você sabe da vida. E você não sabe nada da vida perto do que a vida é. Não concorda? Assim como eu também não sei. Perto do que a vida tem, perto do que o universo tem, perto do que existe, nós não sabemos nada. A gente é uma gota, um pingo no oceano do que existe, em todos os aspectos. eu gosto de brincar que nós somos um fantasma que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo. Só que existem bilhões de galáxias que se fazem a mesma coisa. Ou seja, nós somos um ponto dentro disso tudo que existe. Mas não deixamos de ser espetaculares e poderosos. E somos tão divinos e poderosos que podemos fazer uma coisa que só um Deus pode. criar outro ser humano, a sua imagem e semelhança também. Você é criado, você foi feito imagem e semelhança de Deus e você aqui, como co-criador que é, você pode criar um ser humaninho que é a sua imagem e semelhança. Meu pai está aí na live, ele fez um ser humano, eu, imagem e semelhança dele. Por isso que eu sou bonitão assim, tem um pai bonitão. Entendeu? Então, você vai ver o mundo através disso, de acordo com o que você nasce do zero aos sete anos, oito anos ali, você está formando a sua personalidade, as suas características, você está entendendo se o córtex pré-frontal está sendo formado para que você aí sim comece a raciocinar. O problema é que você vai começar a raciocinar a partir desses moldes mentais que foram colocados na sua infância inteira. Então, eu vou dividir aqui com vocês a minha tela, aqui está no meu computador, isso aqui é um pedacinho do mapa vital. Então, nós temos aqui, aqui é o seu corpo físico, aqui é o que você chama de terceira dimensão, aqui é o que você chama de vida, é o que você chama de eu, como se fosse você. Só que, isso não é você, isso é só o seu corpo físico, o seu eu inferior. É aqui que surgem seus comportamentos, suas ações. é aqui que você reflete, aqui é o reflexo do que está aqui, que é a sua mente. Aqui é o seu subconsciente, que é feminino, aqui é que acontece os pensamentos na sua mente. Só que, tem um grande problema, você também não é isso aqui. Isso aqui é só uma ferramenta que é usada para trazer a vida para você. Isso aqui significa, a alma vem da palavra ânima em latim, que significa vida, que traz a vida, é a portadora da luz, a portadora da vida para você, é a sua alma, onde está a sua mente. E isso daqui faz você ter vida, ela anima o teu corpo. Aí você fala assim, poxa, mas é o meu corpo? É, seu corpo, não é você. Meu corpo, minhas mãos, meus olhos lindos, meu cabelo, meu quarto, meu celular, meu potinho, não sou eu, eu tenho isso. Se eu tenho isso, quem sou eu? E aí que vem as manhas do Paranauê, que você é imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador, do ser mais poderoso do mundo. e o que é o Criador? O que é Deus, né? Então, Deus é amor, é luz, é energia e é o Criador. E você? Você é imagem e semelhança dele. Amor, luz, energia e o Criador. Deus não é espírito? Você também. E Deus é o todo e tudo é energia. Então, Deus é... não é? Isso aqui são vários nomes que é chamado Deus, o todo, matéria amorfa, eta, energia, Alá. Tinha mais de cem nomes, mas não ia caber aqui, então não tinha necessidade. Então, imagina que aqui nós temos a sétima dimensão, o mundo, ele é dividido, a vida é dividida em várias dimensões. Então, nós temos a dimensão, a sétima dimensão, onde Deus está. A sexta dimensão, onde as leis do universo estão, onde tudo que está debaixo dela vai seguir essas leis. e nós temos a quinta dimensão, que está quem, quem, quem? Você. Você. O seu eu verdadeiro. Aqui está você. O ser espiritual, imagem e semelhança de Deus, do Criador, do que faz o todo. Você está aqui. E você estando aqui, sendo consciente e masculino não quer dizer homem, nada a ver. Masculino é energia masculina e energia feminina. E Deus é tudo, Deus é os dois, Deus é tudo isso. Só que aqui, em espírito, essa energia masculina, depois eu vou entrar em mais detalhes aí, vem de cocriação, etc, como tudo funciona. Mas só para vocês entenderem a pegada aqui da questão espiritual. Você é o espírito, você é imagem e semelhança do todo. Perceba aqui a conexão vindo de Deus. Você é a gota no oceano. O oceano é Deus e você é essa gotinha. É um ponto de vista que acontece em todo o universo. Então, o que eu falo que é a vida? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais, de troca, de um grande jogo dividido em quatro áreas. Você é isso aqui. Só que você vai experienciar a vida através disso, disso, para ter isso. então, a sua alma, onde está a sua mente, onde está o subconsciente, onde está o inconsciente coletivo, onde tem aqui a tua caixa matriz, está vendo? A sua caixa matriz é onde estão seus paradigmas, é o seu molde mental, é o seu óculos de realidade virtual onde você vê a vida. É daqui que vem a expressão e a parábola na Bíblia, Adão e Eva. Quem já leu o meu livro já entendeu todo esse processo. aqui também é que vai acontecer vários aspectos aqui do diabo e etc. Eu vou explicar muito para vocês. E aí, eu estava falando que o grande problema da humanidade é exatamente o quê? A inconsciência. As pessoas não têm consciência de que elas não são isso aqui. Isso é só um avatar, isso é só um personagem. Por isso, nós temos uma personalidade. porque vem de personagem que significa máscara. É a máscara que você usa para atuar nesse jogo chamado vida, que é dividido em quatro áreas, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Então, você entendendo que você não é isso daqui, que é parte fundamental, é aí que vem toda a magia da vida para que você entenda. Pera aí, se eu não sou isso aqui, então eu sou isso aqui. também não. Você usa isso daqui para viver. É aqui que estão as suas memórias, as suas experiências. Suas experiências estão todas aqui de toda a tua vida. As boas e ruins, porque não existe nada bom e ruim. As coisas simplesmente são. É você, através do teu ponto de vista, que é o seu ponto de vista, é que vê isso como bom ou ruim, porque você sente que aquilo é bom. o que é bom para uma pessoa não necessariamente é bom para a outra. Se fosse assim, todo mundo seria igualzinho. A mente, ela serve para armazenar experiências, conhecimentos, é o seu GPS, as suas emoções, ela libera as suas emoções, que geram sentimentos, ou seja, vibrações. Ela é automatização, ela serve para criar uma maestria automática e ela serve para fazer você sobreviver, porque se deixasse por nossa conta, já era, a gente morria em uma semana, porque a gente é meio devagar com as coisas. A gente, isso aqui, no caso, o corpo físico, porque ele é limitado, ele não consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, ele não consegue bater o coração, fazer o movimento peristáltico, correr, respirar, fazer isso tudo ao mesmo tempo, não dá, ele não consegue. Então está tudo automatizado aqui, isso aqui é uma programaçãozinha, um esquema que vai rolar. Então ele tem o mecanismo de proteção gerando a personalidade. E o que que é? Ali também está o instinto, o instinto automático de sobrevivência, nossos dons ali, vai sendo tudo acumulado aqui. E aí que está o problema? A maioria das pessoas se conectam com isso, como se fossem isso, isso e isso. Elas acham que são o seu corpo e acham que são os seus pensamentos. E aí quando pensa, ela já se envolve, ela já se sente um cocô do cavalo do bandido. O que é isso? O que é isso? Obrigado.